Está aí o trio, né? Preso agora na tarde desse sábado, aqui na Avenida do Teutônio Segurado. Estavam conduzindo esse veículo ali, Celta, produto de roubo. Foi tomado em assalto ali no município de Porto Nacional. E mais um trabalho da Polícia Militar do Tocantins, aqui do 6º Batalhão. Vamos falar aqui com o tenente, aqui responsável pela ocorrência, sobre como foi que localizaram o veículo e a detenção desses três meliantes. Tenente Marinho, Polícia Militar 6º Batalhão. Tenente, é só ocorrência, esse veículo que havia sido roubado em Porto Nacional. Como procedeu a localização desse veículo aqui na Avenida do Teutônio Segurado? Procedeu através do serviço local de inteligência, que detectou a situação do veículo e fez o acompanhamento e, através desse acompanhamento, foi solicitado apoio das reaturas que lograram o êxito aqui na abordagem do referido veículo. Esses meliantes já são conhecidos no meio policial, o pessoal que estava no veículo? Um deles aí já é conhecido aqui do meio policial, né? Que ele já tem umas práticas aí, né? Ilícita. Então, esse já é bem conhecido aí. O senhor pode explicar pra gente como é que esse veículo foi tomado em assalto em Porto Nacional? O que chegou pra nós é que eles fizeram, tomaram em assalto um Siena, lá em Porto Nacional. Esse veículo acabou o combustível e eles, numa ação contínua, tomaram em assalto esse outro veículo, que é esse Celta, e aqui desencadeou na prisão dos mesmos. Estão sendo agora encaminhados aqui pra central de polícia e será apresentada a autoridade policial? Com certeza. Vão ser encaminhados e apresentados pra autoridade policial para as devidas providências. Qual recado o senhor tem a passar pra esses malandros, esses meliantes que procuram cometer enlisto aqui em Palmas, especialmente aqui na região do 6º Batalhão? O recado é que a polícia militar está dioturnamente aí vigilante e qualquer situação, nós vamos estar prontos a emprego pra atuar e prender e tirar de circulação essas pessoas que estão fazendo esse tipo de atitude criminosa. Falamos aqui com o subtenente Marinho, aqui do 6º Batalhão, que está aqui na diligência dessa ocorrência, que recuperou o veículo Celta tomado em assalto ali no município de Porto Nacional. Eu sou Alessandro Ferreira, direto aqui da Avenida Teutão Segurado, Jardim Aurene 3, para a redação da Agência Tocantins.